Sejam muito bem-vindos ao Profep Max, a sua plataforma de judô na internet. Profep Max é uma plataforma de assinatura com tudo sobre o judô, uma formação integral. Lá você encontra cursos de Terminologia e História, Wazá, Katá, Iniciação para o Judô, cursos e clínicas de arbitragem, formação de oficiais de competição, gestão de eventos esportivos, gestão de academias, cursos para quem gere projetos sociais, para apresentação de parcerias público-privadas. Além disso, lá você encontra conteúdos exclusivos. E o melhor de tudo isso, o acesso ao Profep Max custa só R$ 37,00 por mês. Além disso, você pode assinar e cancelar o Profep Max a hora que você quiser. Não há permanência mínima nem nada assim. Na descrição abaixo desse vídeo, você encontra o link para a assinatura do Profep Max. Clica lá, vem conferir com a gente o que o judô tem para te oferecer. Vem com a gente! Vem com a gente!